A próxima luta é um desafio Bahia vs São Paulo Categoria até 70 quilos, peso leve Convidamos o atleta do corner amarelo a comparecer à Arena Jungle Categoria até 70 quilos, peso leve 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 Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate Categoria, peso leve até 70 quilos Representando o estado da Bahia Senhoras e senhores, no corner amarelo O atleta de 32 anos de idade, 1 metro e 77 de altura Bateu 70 quilos e 100 gramas no seu cartel profissional de MMA, 7 vitórias e 2 derrotas Representando a Academia Revira Black Chi e a cidade de Porto Seguro, na Bahia, Bruno Sarada E o seu adversário do corner amarelo, o atleta de 29 anos de idade, 1 metro e 80 de altura, bateu 70 quilos e 400 gramas no seu cartel profissional de MMA, 14 lutas e 6 vitórias Representando a Academia Tim Mineiro e a cidade de Bom Jesus dos Perdões, estado de São Paulo Lucas O Carateca O árbitro responsável por esse combate será mestre Flávio Almendra Mais uma vez a nossa Renguel Mostrando pra gente que estamos iniciando mais um combate, o sétimo da noite de hoje Grande mestre Flávio Almendra no centro da Arena Jungle Autorizado Toque de luvas e vamos nessa Bruno versus Lucas Bruno é esse aí de shortinho preto Punhos amarelos pra ele Lucas Carateca Esse aqui solteu esse chute Bermuda predominantemente cinza e punhos verdes para o Lucas Segue o combate Lucas indo aproximando Dando aquela fintadinha pra aproximar Bruno tá ligado na maldade Bota ali um golpezinho de mão, jab direto, golpes retos Força agora Chute médio com a perna da frente do Bruno Entra com uma quedazinha Incrível, bem diferenciada Pegou o Lucas distraído Acabou caindo e tá aí Jogo de solo pra ele, já procurando Laçar as pernas do seu adversário Procurando atrapalhar a subida técnica do Lucas Lucas tá ali preso Lucas subiu, mas acabou ficando preso ali Numa posição ruim, desconfortável pra ele O trângulo de mão foi fechado Posição ruim Lucas agora tendo que procurar ali o ângulo Achar o espaço pra poder respirar Vai fazendo aquela pressão danada ao Bruno Sarrada A gente já viu o perigo que é Esse tipo de posição em lutas anteriores Não tava na melhor angulação possível Mas sabemos que é uma posição muito perigosa Conseguiu livrar a cabeça dali o Lucas Segue o combate Agora foi jogar uma ajoelhada Acabou facilitando o trabalho do Bruno Que catou aquela perna E colocou Lucas Karateca de costas no chão E segue ele agora procurando o ground and pound Lucas mais uma vez buscando a subida técnica Utilizando a grade a seu favor Apoiando Fez o all-all que tá de pé Mais uma vez Lucas Karateca Agora aquela mão no queixo ali é justamente pra não permitir Ao Bruno que vá lá pra baixo de novo procurar mais uma queda Mas vai com aquelas quedinhas procurando desequilibrar O ganchinho tá ali mais uma vez Passando aquele ganchinho de perna esquerda Por trás da perna do Karateca O Bruno insiste Três na regressiva Dois minutos desse primeiro round já se foram E o combate segue de grade Combate grudadinho O Bruno não quer ficar jogando na longa distância do Lucas Sabe que o Karateca gosta de ficar jogando de média longa É um Karateca, gosta do striking Tem bons chutes Bons golpes retos de aproximação Gosta de trabalhar no contra-golpe E justamente por isso o Bruno faz essa opção De uma luta agarrada, uma luta mais truncada Onde você não adianta nada você ser um contra-golpeador Pra esse tipo de combate Segue a luta pegada Dois meninos continuam na grade Só que agora é o Karateca que conseguiu dar aquela invertida É ele que tá pressionando Bruno Sarrada de costas na tela do Jungle Fight Mas como a luta ficou truncada demais Lindo os dois havia progresso Sabe como é no Jungle Fight A arbitragem puxa os meninos pro centro da arena E volta Uau, chute alto Passou truncando Bedão chegou a tocar no queixo do Bruno Que engoliu bem o movimento E aí conseguiu colocar os seus cruzados E mais uma vez Fecha, aproxima Fecha o body lock E vai pras tentativas de queda Agora foi lá no tornozelo do Lucas Pra puxar um desequilíbrio Lucas ligado na maldade Que concentrou todo o seu peso naquele pé E deu agora uma jogada de quadril E conseguiu inverter a posição de maneira bem inteligente Bruno agora Tá de costas na grade O Lucas conseguindo Colocar ali os joelhos Agora insistiu no pisão Cana de braço Do Bruno pra procurar abrir um pouco a distância Lucas Controlando Serve o body lock grudadinho Mas sem muita progressão Estão agora aqui na grade Coladinhos com a gente E o Bruno segue Grudadinho na grade Lucas Karateca procurando conectar joelhos Mas por enquanto nem um joelho limpo Conectando Os dois lutadores seguem grudados Bem travados no combate A arbitragem já começa a chamar atenção Tendo Django Fight Você não pode lutar amarrando o combate Você tem que procurar progredir sempre Não importa a posição que você esteve Tem que procurar o progresso Lucas Karateca tentou um ganchinho Procurou a queda Não teve efetividade Porque quem ficou por cima Foi justamente o Bruno E agora tá ali controlando Tá por cima Uma meia guardazinha pra ele Tá procurando livrar o braço Quer aproveitar o momento pra bater por cima Não Vai procurando sim progredir Jogando agora o corpo Chega mais uma vez A meia continua Mas o Karateca olhando Procurando ouvir as instruções Do seu corner 20 na regressiva Bruno tá ligado Cana do braço no rosto Do Lucas E procurando soltar a mão Procurando conectar 10 segundos na regressiva Segue o Bruno Sarrada por cima E o Lucas O Karateca Tendo que se virar Solta a mão por cima Mas não tem mais tempo pra nada Final Do primeiro round de combate Entre esses dois meninos Minha previsão Com o Colorado Aqui antes do combate A gente falou Será que essa luta Vai pro segundo round? É Mas os meninos Estão muito bem preparados Pra luta E estão aí Prontinhos pra performar Pra vocês no segundo round Como que você viu Esse primeiro round O William Colorado Eu acredito que O Sarrada Que é o Bruno Sarrada Tentou impor um ritmo Muito forte no jiu-jitsu Mas o Karateca Mostrou sim Que tá com trabalho De defesa de queda em dia No finalzinho ali Tentou uma queda de suicídio O Bruno ficou pro cima ali Começou a trabalhar Um ground and pound Mas foi um round Muito movimentado Deram o máximo O tempo todo E pode ter certeza Que daqui pra frente Achou garantido É isso Esse chute alto Realmente do Lucas Se ele tivesse Um pouquinho Mais pra frente O peito do pé Teria conectado Pegou só a pontinha Dos dedos Sorte do Bruno nessa Porque ia pegar limpo Se o peito do pé Pegue em cheio Aqui no Max lá É difícil ficar em pé Pra caramba Dois meninos Estão muito bem Os dois com o olhar Compenetrado Respirando bem Respirando Tranquilos Então eu tenho certeza Que será Um segundo round Eletrizante entre eles Já tá autorizado Os cinco na regressiva Já tá contando E o Bruno entra Conseguiu um jab Direto conecta também Vem na resposta O Karateka Solta mais uma vez Esse chute alto Perigoso Foi pro low kick Responde no cruzado Do Sarrada Mais uma vez Do chute alto Do Karateka Passa no vazio Lucas procurando Cercar Procurando ser um pouco Mais agressivo Nesse combate Mas o Bruno Não se zenta Vai fazendo ele Andar pra trás Belo início De segundo round Karateka mais uma vez Usando de um low kick E o Bruno Mais uma vez Usando Cruzado por cima O overhand Joga agora ali Dois cruzados Esse último De saída Conecta limpo Absorre bem o Lucas Procura uma ponteira Agora sim Um low kickzinho Por dentro Com perna da frente Bruno Vai pra aproximação Marcha na direção Lucas sai na evasiva Gira pro centro da arena E Belo Passou no vazio O Diaby Mas o direto Conecta Lucas deu ali Uma sentida Mas Belo O upper agora Mais uma vez Os cruzados Passa no vazio Um cruzadaço Finta um chute rodado O Lucas Abre a distância Mais uma vez As mãos Do Bruno vão entrando Mão pesada O Karateka Procura agora ele Travar o Clint Tenta segurar um pouco O ímpeto do Bruno Que agora desceu o nível Cato single leg Vamos ver se consegue Colocar a luta pra baixo Bota o Karateka Pra baixo E já vai procurar Aquele controle De quadril Pra evitar Que o Lucas Possa colar na grade Pra levantar Indo lá na mão Também Pra evitar a saída Vai puxando Chapando as costas Do Karateka Quer dizer Pelo menos Tentando colar as costas Do Karateka Na lona Lucas na lona Segue batendo Agora marretendo Por cima o Bruno Lucas só na posição Defensiva Cana de braço Insistindo No ground And pound O Bruno Dando agora Respirada Lucas procurou Travar A cabeça do Bruno Evitando que ele Possa se posturar Pra bater com mais pressão Pra ter mais ângulo Pra bater Se move Se move mais uma vez O Lucas Não tem efetividade Os ganchos continuam Muito bem ajustados Ali pelo Bruno Agora passa o braço Na axila Espalha mais uma vez O Lucas Na arena jungle Segue golpeando Com a sua mão direita Lucas não consegue Sair dessa posição Muito desconfortável 2 1,55 Na regressiva Menos de 2 minutos Pra terminar o round O árbitro Tá em cima Tem que sair da posição Bruno Insistindo Tá chocando Marretando Cabou Ground and pound Pesadíssimo Lucas acabou se perdendo Não conseguiu fazer Os momentos certos Bruno 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 Sarrada Gosta muito Pedreiro brabo 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 E tá aí Falando com o presidente Vibrando muito Bruno Sarrada Colorado Põe um pouquinho Dessa emoção Pra fora Um parceiro de treino O cara que tava junto Com esse menino Dia a dia Fala pra gente Como é que fica o coração Como é essa emoção De ver a vitória De um parceiro de treino Na transmissão Colorado Sensacional Que adrenalina Meu amigo Muito lindo Ver esse guerreiro aí Pedreiro Tá dando um futuro melhor Pra sua família Através do esporte Que luta É isso Tchau 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 O resultado oficial Do vencedor Deste combate O árbitro Mestre Flávio Almendra Interrompeu a luta Aos 3 minutos E 14 segundos Do segundo round Sendo assim Vitória Por nocaute Técnico De Bruno Serrada